Pirâmides etárias. No vídeo de hoje você vai aprender as nomenclaturas utilizadas na pirâmide etária, a importância para a demografia, que é o estudo da população, das pirâmides aí, e o mais importante, aprender a extrair informações através da observação do desenho da pirâmide. Isso mesmo, tá? Então, serve para você ir vestibulando, você no ensino médio, você no ensino fundamental, também para você que é curioso, né? Gosto de aprender coisas novas, ok? Eu sou o professor Renato Fernandes, você está no canal Saudações Geográficas, sejam todos muito bem-vindos, ok? Não vão ser mais delongas aí, bora para o vídeo, para lá. Bom, a primeira coisa que quando você fala em pirâmide etária, que vem na sua cabeça, em pirâmide todo mundo aí, é aquele desenho clássico de uma pirâmide, né? Famos de uma pirâmide, famoso desenho de uma pirâmide, não é mesmo? Pirâmide do Egito, né? Então, esse nome é devido ao formato clássico da pirâmide etária. Só que a gente vai ver aqui, existe vários padrões de desenho, né? Não é só esse que vamos encontrar aí nas pirâmide etária. Tem formatos muito diferentes aí, ok? Bom, e para começar, então, o que é a pirâmide etária? E para que serve? Bom, a pirâmide etária, gente, nada mais é que um histograma. Professor, o que é histograma? Histograma é uma distribuição gráfica em colunas e barras, tá? Distribuição gráfica em colunas e barras, que mostra a distribuição de diferentes grupos etários, né? Grupos etários, né? Etários é a medida de idade, né? Então, diferentes idades aí, numa população determinada aí. E que normalmente se cria a forma de uma pirâmide, cuja altura é proporcional à quantidade que representa a distribuição da população, o sexo e idade. Vai entender isso aí mais para frente aí. Só importante, gente, para se fazer um planejamento público, né? A médio e longo prazo. E também para se avaliar as taxas de natalidade e mortalidade de determinados períodos ou épocas. Então, são muito importantes aí para o planejamento público, né? Para fazer planejamentos a médio e longo prazo aí, em questão, ok? Bom, antes de aprender sobre a sua funcionalidade, né? Vamos ver aqui, aprender. As divisões existentes em uma pirâmide etária, tá? Esse é o básico para a gente começar a entender. Temos a parte de base da pirâmide, que chamamos de base, tá? A parte do meio, denominando de corpo, e a parte de cima é o topo ou ápice. Tá? Tanto fácil chamar de topo ou ápice da pirâmide. Então, bem fácil, né? É a base, o corpo e o ápice. Ou topo aí, como queira. Bom, as camadas estão divididas por idades, né? Faixas de etárias, no caso aí. Ou seja, sempre começando de baixo para cima. Então, a gente sempre comece de baixo para cima. Vamos observar uma pirâmide. Estão representadas a população jovem, né? Onde se foi representada a população jovem, em seguida a população de adultos. Na parte superior, a população de idosos. Então, jovens, adultos e idosos, tá? Sobre as faixas de etárias, podemos observar nessa pirâmide aqui, como são distribuídas, tá? No desenho. Na base, tem a população jovem, que vai de 0 a 19 anos, tá? Vou marcar vocês verem aqui. No corpo, a população adulta, aqui vai de 20 a 59 anos, tá? E no topo, a população idosa, que inicia lá nos 60 anos. A gente pode observar também aqui, essa classificação aqui, essa divisão aqui, ó. A população de homens e mulheres, né? Debaixo, aqui vai estar sempre, né? Vou fazer um grafo aqui. Quantidade, né? Que pode ser milhões, milhares, né? Depende de cada gráfico, de cada pirâmide aí. Bom, agora então, vamos ver aqui os tipos de pirâmide, tá? Tipos de pirâmide. Bom, para começar, temos aqui a chamada pirâmide clássica. Pirâmide jovem, tá? Ela tem esse nome, né? Como característica aí. Uma das principais características é a base larga, tá? A base, a gente já viu que é o quê? A população jovem. Bom, então ela vai ter essa base mais alargada aí, tá? Em virtude das altas taxas de natalidade aí. Também vai ter um topo bem estreito. Ah, como eu vou ver no desenho aqui, ó. Um topo bem estreito. Que isso significa o quê? As população tem uma baixa expectativa de vida e uma qualidade de vida também, né? Baixa. O que não leva, né? As pessoas a chegarem a essas idades mais na parte superior aqui. Elas vão ficando ao longo do caminho aí. Aí, se a população tende o quê? A crescer ao longo do tempo, tá? Essa base larga aí, elas tendem o quê? A crescer, a população a crescer ao longo do tempo. São encontradas, geralmente, em países subdesenvolvidos, tá? Ou em vias de desenvolvimento, né? Muito comum ali nos países africanos, atualmente, né? Bom, o segundo exemplo aqui é a pirâmide adulta, tá? Ela tem esse nome, assim, vão ver. As principais características dela são... Ainda apresentam uma base larga, né? Como pode ver no desenho aqui. Mesmo que ainda apresente uma certa diferença, né? Da anterior, a pirâmide jovem. Que caracteriza o quê? Essa base larga, que ainda tem altas taxas de talidade, né? Ela tem um corpo mais alargado, juntamente com o topo. O que evidencia uma melhora na qualidade, na qualidade, na expectativa de vida dessa população. Então, essa população aqui, desse país aqui, a gente pode ver que ela tem o quê? A qualidade de vida melhorou. Em consequência disso, o quê? Aquela expectativa de vida, né? Vamos supor que ela de 60 anos passou pra 70, 80, né? Então, tende ao quê? O corpo tá mais robusto também. E o topo também vai chegar alguém em cima, né? Então, vai ter população aí chegando no topo dela. Bom, geralmente esse tipo de pirâmide é encontrada em países em desenvolvimento. Um exemplo clássico aí é o Brasil, né? A pirâmide brasileira, que vocês viram aí. Ó, terceiro exemplo. É a pirâmide envelhecida, tá? Bom, a própria nomenclatura, né? Já define aí a sua principal característica. Ou seja, a pirâmide onde a população alcançou uma boa qualidade de vida e, portanto, um crescimento aí na sua expectativa de vida também. A qualidade de vida levou aqui, ó, uma expectativa de vida maior. Essa população chegou a idades superiores aí, a 60 anos. Uma quantidade considerável de pessoas aí. A sua característica principal é o quê? A sua população adulta é predominante e sua base é bem reduzida. A base é o quê? A população jovem, né? É encontrada em países, ela é encontrada em países desenvolvidos, né? Onde as taxas de dificuldades estão abaixo do esperado para se manter o número de habitantes estável, tá? A população desse país ou lugares, né? Tem ideia de diminuir ao longo do tempo. Não foi feito nada para solucionar isso aí, tá? Um exemplo clássico aí é a pirâmide do Japão. Outro exemplo aqui, gente, a pirâmide rejuvenescida. É, isso mesmo. Já viu a pirâmide envelhecida, agora a pirâmide rejuvenescida, tá? Ela apresenta um relativo aumento da população jovem, observado na base, né? As primeiras partes detalhes aí. O que isso traduz em um aumento da taxa de dificuldade, tá? Geralmente, essas pirâmides aí vão ser vistos em países desenvolvidos, né? Mas que estimularam, ou estão estimulando, aí o quê? A taxa de idade ou aumentar o quê? A quantidade de pessoas, né? De recém-nascidos aí. Então, o governo vai lá e incentiva as famílias, né? Até as mulheres terem filhos. As famílias. Pensando o quê? Pensando no futuro, né? Pensando no médio e longo prazo. Um exemplo aqui clássico é a China, né? Então, você tem lá a população, o governo vê a população diminuída ao longo do tempo. E vai pensar, ó, daqui a 30 anos, 20 anos, né? Quando foi 20 anos, essa população jovem aqui, ó, vai estar adulta já. Então, vai estar no mercado de trabalho. Mas a população aqui do mercado de trabalho que está atualmente, né? A população adulta, vai estar o quê? Lá na faixa de cima, quase chegando a idoso, passando pra idoso já. O mercado de trabalho vai ficar o quê? Porque cada vez mais reduzido, né? A oferta de mão de obra. Então, pensando nisso, o governo vai lá e incentiva essa taxa de fecundidade pra aumentar, né? A natalidade aumentar aí. As famílias terem filhos, né? Um caso clássico aí foi da China. A China tinha lá aquela política do filho único, né? Só que depois disso, o governo viu que a população estava reduzindo, né? E ia ter problemas futuros aí com o mercado de trabalho. E começou a estimular, né? A deixar lá a população a ter mais de um filho, né? Os casais. Na China, como sabe, o Partido Comunista lá que forronda tudo lá. Então, é muito fechado esses critérios aí, né? E muitas pessoas tinham que migrar, né? Da ideia, tem que migrar da China, né? Mulheres, pra ter um segundo filho, né? Nessa época aí. Então, hoje em dia, eles já podem ter mais de um filho, né? Então, isso aumentou, elevou bastante a taxa de fecundidade da China. E a população também, né? A população jovem começou a aumentar. Bom, agora que você já está familiarizado com as pirâmides e atalhas, né? Vários tipos, vários tamanhos, vários formatos aí. Qualquer dúvida, a gente pode deixar nos comentários aí. Deixa nos comentários. Ah, pessoal, faça dúvida aí. Deixa aí que a gente responde, tá? E, de forma possível, vai respondendo todo mundo aí. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não esqueçam, já sentando lá agora, a gente. Não esqueçam, deixa o like aí se gostou do vídeo. Recomenda pra todo mundo aí. E, se não é inscrito também, inscreve o canal. E ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que a gente publica. E, no mais, muito obrigado a todo mundo por ter ficado até aqui no vídeo. Vamos assistir nossos vídeos aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.